Marcio Importados é a loja da importadora e tem um preço muito bom, porque é muito bom, porque fica aqui nas proximidades, fica em Santa Cecília, pertinho da Avenida São João, né, Sônia? São João, isso. Então, o que? É prédio próprio, não tem luxo, não tem frescura nenhuma, tem estacionamento com comodidade, mas é muito simples. E o que faz isso? Faz o preço do produto ir lá pra baixo. Então, tem preços inexistíveis. Olha, esse vinho francês aqui, esse Cuvê de Adrien, R$ 3,90, um vinho francês bárbaro. Batatinhas Pringles, Sônia, R$ 2,70? R$ 2,70, isso. Maravilha. Latinha de biscoito de Damarquês, R$ 4,80, uma embalagem bonita, bem confeccionada, os deliciosos tem que ter sempre em casa. O Tabasco dispensa apresentações, pelo menos uma das melhores pimentas que existem no mundo, R$ 1,89. Tá agora com a novidade, que é o tamanho maior que em outro preço, claro. O que eu pedi, eu tava olhando, você sabe que eu olho tudo, cheguei e falei, gente, pelo amor de Deus, nunca vi isso. Essa lata de couro e de carciofre da Tietroni, que é uma marca ótima, que é o coraçãozinho da Alcachofra, que é divino, gente, isso. R$ 2,50 por R$ 20,90? Eu nunca vi isso em nenhum lugar. Outro dia eu paguei 200 gramas e pouco será, era R$ 12,13. R$ 2,50, imagina se eu não vou levar. Então, gente, tem, olha, tem presentes, tem perfumaria, tem cosmético, tem tudo, absolutamente tudo. Acima de R$ 60,00 vai entregar na sua casa, tem estacionamento. E abre de segunda a sexta das 9h às 19h, sábado das 9h às 15h, não abre no domingo, tá? Rua General Júlio Marcon de Salgado, 56 em Santa Cecília, o telefone é 825-5074. Tem também cestas prontinhas que eles fazem pra você. Olha, é bárbaro, Sônia, parabéns. Marci Importados, essa você vai adorar.